Amiguinhos, aqui é o Pedro falando, eu vou jogar Cuphead com o meu pai Mas antes deixa o like e se inscreve no canal E gente A gente já gravou vários chefes Mas eu tomo com o chefes que a gente ainda não gravou Qual que é Pedro? A gente ainda não gravou Ah, vai ser no modo normal Que é esse daqui, bem daqui no modo normal, gente Tá bom Vai ser difícil mesmo, né Pedro? Ah, mas vamos tentar, né Eu tô com a senhorita Kallus, gente Ela nasceu mais em cima Ah Não faço Eu não se multiplicava tanto Eu, tipo, eu encontrei ele a parte Caramba, que difícil, hein Pedro Salve aí, pai Salvou mesmo Eu tô com o marinho Eu tô com o marinho Cuidado Nossa, essa fase é muito difícil E você passou de primeira daquela vez, né Tá Tá, mas também Tá no normal, né Eu tô com a minha bombinha Vai, tô usando a bombinha, tá 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 Você conseguiu Conseguir ficar sem Perder a HP nessa primeira parte? Hum Agora que eu perdi uma Eu perdi já duas Ah não Ah não Baco com Pai Baco com o fantasma muito difícil, né Pai Aham Mas pelo menos a gente já foi um pouquinho mais longe, hein Pedro Dessa vez, hein Peixe elétrico com o fantasma nem se fala Peixe elétrico com o fantasma nem se fala E a hora que começa a transformar em pedra, hein Pedro Ah já já Perdi Gente, muito difícil esse chefe Mais difícil de todos Ah, tô com o chefe que a gente ainda não gravou Qual? É assim, ó Desistimos porque tava muito difícil, né Pedro Esse? Então vamos lá Vamos nesse aí Quem é esse aí? É o teatro Será que a gente consegue, Pedro? Não sei Eu não preciso de pirineira, não Ah, mas é fácil subir em cima do anjo Sabe só o pulo duplo? Ah, sabe o que você faz com um truque secreto? Que é o plano de cima dos dois anjos? Ah é? Já mudamos de parte Mudamos de parte Eu pensei que eu não ia conseguir passar da primeira passeio Ai gente Aqui tem tipo uns bebês Aqui tem tipo uns bebês Tem uns... Tem uns... Tem uns bebês Gente Tem uns bebês E aí O Pedro me salvou O Pedro me salvou O Pedro me salvou O Pedro me salvou Tem uns bebês Tem uns bebês Tem uns bebês Tem uns bebês Eu acho que você vai atacar Isso é mais forte Porque senão tipo... Quando você não sai o pé Você é mais alto Esse é muito mais fácil salvar O outro jogador Sendo quando você desce o pé Perdiu minha vida Perdeu mesmo Agora é essa parte daqui Vem pra cá Pedro Apareceu só esse lado Ih, me acertou Esse bebê chatinho Vai se bebê não é chatinho Aham Acertou você não Aí pai Você viu o que aconteceu Se a gente... Aham Tem um cara ali roendo as unhas Mais ó Um cantinho É porque ele tá com medo De a gente derrotar ela Eu acho que você vai chegar Na terceira parte agora Hein Chegou na terceira parte Pedro Melhorou hein Fazendo especial aqui Ah Você viu pai? Vi Vi Venceu Pedro Parabéns bate aqui rapaz Do teste duplo Do teste duplo É se o Pedro não tá aqui Eu não passo nunca dessa fase gente Tipo... Esse teste duplo da senhora da casa foi muito bom Qual é a próxima fase agora que você vai jogar Pedro? Vai ser... É... Os ratos Ih... Essa difícil né Então pera aí Vamos salvar Pra gente poder continuar lá né Pedro? Nesse vídeo ainda É nesse vídeo ainda A gente vai continuar Só vamos salvar pra não perder Gente agora Vamos para os ratos Ratos Ah ferrou né Pedro? Eita cadê eu? Mas tá bem que é fácil Né pai? É Aqui rato Esse rato é aquele que correu a roupa do rei de Roma? Não é não Hoje esse rato não vai nos vencer né Pedro? Aham Quem concorda com a gente comenta aí O rato não vai vencer Um dia de tentar gravar esse rato E não deu né pai? Foram 214 tentativas Né Pedro? Ah não foi tanto assim não É não foi tanto assim mas tem várias Não consegui Eu não consigo pular em cima daquele negócio que ele joga lá aquela catapulta Pra senhorita cala é só mais fácil Ah pai Ah perdi uma vida Eu também Pedro Eu também Pedro Mas pra senhorita Cala essa automobilidade Que eu preciso Sabe qual é pai? É o 10 O pele dela Nossa Eu consegui de novo Eu não sei onde eu tô Ah eu tava ali É o primeiro vídeo É o primeiro vídeo gente Vocês já viram que não vai dar né? Vamos contar Conta aí Quem acha que vai dar pra passar hoje diz que sim E quem acha que dá pra passar hoje em menos de 10 diz que sim sim Será que o Pedro consegue com uma HP só? Perdi Ah perguntei e já logo cumpriu né Pedro Aqui tem uma coisa que eu preciso Aqui tem uma coisa que eu preciso pra tirar desse rato Eu precisava daquela coisa que ele tá tipo uma fumaça Ah Passou aqui aqui pra você Tá O Pedro vai lá equipar pra mim lá Senão eu não consigo passar né Pedro Cê tem isso Cê tem Ainda bem Ah pai cê tem sim Ah Essa daqui Pronto Agora esse rato não nos vence Pai por que eu pra baixo desce? Ah cê tá perdendo vida Eita Ah Melhor você começar de novo Eu tô aqui desfiando Ai 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 Quantas vezes nós vamos precisar? Gente eu vou me tatiar Cinco vezes hein Pedro Vamos tatiar Porque tá muito difícil Tá bom O cara se eu não faz chorar me engano né Tá bom Que essa vai Ah tem que vir pra cá Que essa vai chorar me engano Aqui Tá No final tem um gigante Crop Ah é aquela Enquanto o Pedro quase passou dela né Pedro Aham Ah gente Eu tô gravando tudo essa série aqui E um computador gamer gente É Não é pai É Né pai Ai gente Sabe que as As senhoritas calas Tem 10 infinitos É verdade O Pedro tem que chegar ali com 4 HP né Pedro Esse fogão Esse fogão é o mais chato de que tem É É A primeira não vale que é aquecimento pra relembrar a fase né Ah É Então vamos ver Se você consegue Tá bom Tentou né Pedro Você vai conseguir passar por ele hoje? Não sei Vamos com calma Pedro Eles faltam né Pedro Ah deixa eu manter Calma Deixa eu manter De uma fachada amigão Onde esse cicloque aí? Não deixa eu manter De uma Que achava mais fácil Tá bom Então depois a gente vai no cicloque gente Não Já tem outra também depois dessa Tá bom Já passou de um chefe né Que foi o teatro Então no vídeo de hoje vai ser Um chefe No vídeo de hoje vai ser Um chefe Chefe dos seus charangãos né pai É O pai não sabe como é que o pai não tem que fazer Pedro Tem que dar o pé nessa placa que você vai Ah tá entendi Agora tem que dar Porque as carras vão vir por baixo Entendi Aqui E dá pra eles Desse Pátio grande Só que eles só estão mandando na cabeça Gente Fala pra parede Gente vocês vão ver agora como que se estira forte Destruiu já Destruiu já Por causa Eu disse que vocês vão ver como Que esse tiro que segue é forte E foi ele Que destruiu a parede tão rápido Eu faço esse truque Eu faço esse truque Gente quem joga com a pera de fazer esse truque Que eu faço Comenta aí deixa ele assim Depois vai Quem passa Quem joga com a pera de comenta aí se você faz diferente 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 Ou você faz igual Vou destruir ele Vai destruir ele rapidão Destruiu mesmo Pedro É o tiro que faz isso É a força do tiro gente Se eu não gostar do perseguidor Você vai gostar desse Mas Você pode gostar e não gostar do perseguidor Você pode gostar Que ele segue E não gostar Por causa do dano Dano Mas se você gosta Do perseguidor Porque Ele segue E você não gosta dele Porque dá pouco dano É Foi tipo essa língua E acho que a língua não acaba É O Pedro conseguiu de primeira Agora vai ser outra fase De primeira bate aqui Gente essa mais difícil do que aquela Que a gente tava antes do ciclope E a ciclopegia ainda não passou É E outra fase chorando com a gente Sabe qual vai ser? Vai ser a Do cachorro quente Eu nem sei que fase é essa Mas vamos lá Vem cá Pai A fase do cachorro quente é essa Pai A fase do cachorro quente é essa Pai a fase do cachorro quente é essa daqui A mamãe vai jogar também né Só que a mamãe joga pior que o pai né Ah então não vai ser Vai ser tipo Na verdade não sei Mas a mãe não vai participar Pai não atira Você não sabia que podia atirar Não atira porque Não Você tá vendo que eu também não tô atirando Tá Porque não assistiram e seguem Eu consegui chegar aqui hoje Primeira vez Pra cuidar de você atirar Você destruir Ele Ele vai ficar mais rápido hein Na bola Essa parte eu zinho Não conseguiu né Aham Isso aqui parece Tipo um filho do Doutor Cal Não Agora não foi na primeira né Pedro Uhum Amiguinhos Quem acha que a gente vai precisar de 214 tentativas pra passar Comenta sim Pfff Pfff Eu acho que eu perdi 2 HPs Então Tô Não vai precisar de 200 tentativas não Será que você consegue com 2 HPs passar ai? sem querer atirei nele, mas você viu que ele ficou mais rápido, aham, eu consigo, toma ó, tá destruindo todos eles pai, eles nunca lançam 12 seguidas para o mesmo, nunca de verdade e esse canhão são eles eu já passei e eu peguei todas as moedas o que que tem ali no final, se não é no final da fase, ainda não pai não destruiu, é o que é uma sanfona, não não é aquela máquina de colocar a moeda sabe que eu falei que essa é a face do cachorro quente que no final tem um cachorro quente ahhh, você quase chegou na bandeira, é gente, acho que não vai precisar de 214 não, talvez o que é isso não só pode ir pai pode ir na frente que eu não preciso da cama pai eu não preciso da cama elástica não em pai você pode ir na frente nada que você tem que se eu for na frente agora você fica sem a cama elástica talvez sim né comenta aí gente quem acha que o pedro passa com duas hp sabe aquele aquelas máquinas de pai não tem mais máquinas que você que você tipo joga uma bola e tem um alvo aí quando você acerta o alvo a plataforma vira aqui tá dentro de um deles será só que eu não queria e você não viu aquela bola né eu não queria um desse daqui não sabe nesse daqui na vida bom eu falei 214 foi três né beijo que a pessoa se joga em mim tá tá cheio eu não posso fazer parte do caos novidas pode ir pai pai você pode ir na frente por tanto a câmera elástica não tá voltando para cá né Que vi bi Ken não táorton handi eu nem preciso dela pode ir ajudar cai embora pode ir ajudar meu um t off se passa do segundo aí o Eu não queria um tecido aqui na vida real, não. Você queria um tecido aqui na vida real? Não. Se é tipo, a pessoa acerta nesse alvo e você cai? Não, mas existe, filho. Tá, mas você queria um deles. Não. Por quê? Eu não caí na água. Não, mas existe você que jogasse. Só se você ficar lá naquela coisinha. A gente bota um botão de bolinha daquela. Já quer? Eu não. Quem vai ficar vai ser você que é o meu. Não, então a gente pede a mãe pra ficar. Não. Pai, porque esse é o meu... Que isso? Você passou por dentro daquilo ali? O jogo bugou. Pai, você viu que o jogo bugou? Qual mago? O jogo bugou e me ajudou. Agora o jogo não pode bugar aqui, não. Ai, é. Assim, ele dá mais dano esse tiro do raizinho, gente. Né, pai? Uhum. De novo aqui com o HP1. Será que vai dar, Pedro? Essa é a quarta tentativa, gente. Porque ainda faltam 210 pra poder dar as 214 que eu falei. Não, não. Acho que agora... Vai ser de quarta tentativa. Pai, mas... Por que você falou 214? Eu não sei. A mãe chegou aqui também pra jogar com a gente. Só que minha mãe não... Minha mãe não vai jogar, não. Porque minha mãe não sabe jogar esse jogo. Eu que sei jogar, né, Pedro? Mas eu perco toda hora. Então ninguém... Então só eu que sei jogar. Ah. Pai, pode ir. Tá. Mas aí, se eu for direto, eu perco as bolas ali, ó. Não. Sabe por que essas bolas estão aparecendo? Essas pretinhas? Porque você tá atirando. Ah, é? E o nosso tipo... Não, eu não atirei nada e apareceu. Não. Passa com as quatro HPs. Apareceram esses balões. Amiguinhos, vem você passar. Mas... Como você atira um balão... Ah. Aparece esses bolinhos pretens. Bom, eu tenho três HPs agora, gente. A chance aumentou. Então tem ele. Quem viu isso? Eu vi. Quem viu? Quem viu? Quem acha que o Pedro consegue passar dessa parte sem perder nenhuma HP? Comenta. Eu acho. Aí, comenta aí. O Pedro vai ganhar. O Pedro vai ganhar. Pra eu ganhar. Comenta aí, gente. O Pedro vai ganhar. E é pra me dar sorte, né, pai? É, isso aí. Pai, é melhor destruir todos os... Robões, sabe por quê? O Pedro conseguiu com três HPs, pessoal. Sabe por que é melhor destruir todos os robôs ali? Ah. Por que ficou mais fácil de desviar? É. Eu acho que agora o Pedro consegue, hein, gente. Na quinta tentativa, hein. Ai, também comenta. O Pedro vai ganhar pra mim da sorte. É, o Pedro perdeu uma HP agora de bobeira, hein. Foi no mago. Mas quem acha que o Pedro consegue passar ainda com duas HPs faltando um pouquinho da fazenda comenta? Eu acho. E o Pedro vai ganhar pra mim da sorte, né, pai? Só falta a última parte, né? E aí, sabe aquelas máquinas que colocam moeda? Ah. É que tem um patinho do lado quando ela perde. Ah, tá. Bom, o Pedro dessa vez chegou aí com duas HPs. As outras vezes foi com uma. Então vamos lá. Pai, sabe quando a gente derrota aquela máquina lá de colocar moeda? Ah. Aparece um patinho ali do lado dela. Apareceu, vi. É tipo o patinho que tava ali dentro, né, pai? Por que esse negócio pulando ali que você destruiu? Eu não sei. É uma mostarda. Isso é um ketchup. E ali é um alface. Isso aí é pra essa salsicha enrolada, né? Cuidado. Cuidado com alface. É um alface, né? É um alface. É um alface ou uma maquiagem verde, né? É. Tá, você acha que é um alface ou uma maquiagem verde? Que isso não. Tá, ele lança um ketchup, mostarda. Quem sabe o que é que é que eu lhe comece. Tá, eu vou chamar de alface. Olha aqui pra cachorro quente. Chegou o cachorro quente. É por isso que eu falei que essa era a face do cachorro quente. Ah, bom. Conseguiu, Pedro? Hum. É, até que você conseguiu em cinco vezes. Eu achei que você ia precisar de duzentos e quatorze. Duzentos e quatorze? Que nada. Então tá. Acabou, Pedro? O vídeo de hoje? É. Acabou. Então dá tchau pros amiguinhos aí, né? Calma, eu vou mostrar minhas notas do jogo. Tá. Quase não, ainda não tem nota. Não tem? Não, porque eu nunca jogo. C. C. Então tchau, amiguinhos. Curte o padrão, né, Pedro? É. Mas antes, né, gente? Você não vai jogar a fase do ciclope, não? Não, vai ser no próximo vídeo. Então tá bom. Então o próximo vídeo é a fase do ciclope. A cara vai dar trabalho. Vai demorar trezentos e oito vezes, né, Pedro? Gente, olha aqui minhas notas. Do mundo 1. Tipo, mundo 1. B mais. B. Ó, B mais, B, B menos, B. C mais, B, C. Eu já tirei, mas foi. B não foi? Foi. Tudo B, quase. É aqui. C. C, C, C mais, C, C, C menos, C mais, C, 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 C. Aí. C menos, C, C menos, C menos, C. Ali não tem nota ainda. Então a interrogação. Ó, C menos, C menos, C mais, C mais, C. Esse aqui tem interrogação aqui, é o rato. É, a gente vai vencer um dia, né? É aqui do caso. Nem que demorar dois anos, a gente vai conseguir, né, Pedro? A idadei, C, C mais, C menos, C menos, D mais, C menos. Até mais. Então, beleza. Então, dá tchau pros amiguinhos. Pede pra curtir o canal. E ativar o sininho. Tchau.